Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maiko e vou ler pra você agora o que os astros têm pra dizer através do seu signo. Meu ser de luz, não perca de vista os milagres que te assistem todos os dias. Perceba nos detalhes do seu dia quantas coisas maravilhosas estão à sua volta. Não perca a sua visão extrasensorial de ver a beleza das cores, flores e frutos. Quão abençoado você é por viver a experiência humana hoje durante o seu dia. Respire mais devagar, caminhe mais devagar, coma com calma, dirija lentamente. Note o belo, contemple a beleza do que a natureza te propõe. Se você pode ver, você pode ouvir, se você pode tocar, se você pode respirar, seja grato a isso. Meu ser de luz, quero mandar aqueles abraços que eu sempre mando antes da leitura. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro, Rádio Meio Norte. O programa pediu, chegou das 7h às 11h, o link está na descrição. Queria mandar um abraço para Maria Nascimento, Maria do Carmo, Maria de Lourdes, Deda Silva, Aparecido Vitor, Lourdes Rodrigues, Gil Alves, Diva Januário, Gilmar Honorato, Maria Gabriel, Lúcio Silva, Miguel Arcanjo. Lindo nome, hein? Para vocês, meus seres de luz, aquele abraço, bora para a leitura, vem comigo. Horóscopo, touro, assuntos relacionados a dinheiro terão destaque para você hoje. Pode sentir com uma vontade maior de organizar as finanças ou buscar novas fontes de renda para ter um pouco mais de segurança nesse setor. Errada não está, né, meu ser de luz? Por outro lado, a lua enquatratura com o Vênus. Alerta que pode sim ter gastos inesperados e também aumentar o risco de gastar demais com coisas superfluas. Esconde o cartão, meu ser de luz. Você não pode comprar só porque achou bonito, hein? Atenção, para o final do mês, os boletos não dão tapa na cara, hein? Resista às tentações nas vitrines. Quando o assunto é grana, é melhor não contar demais com a sorte. Taurino, mantenha os pés no chão, no campo sentimental, no amor. Seu charme será irresistível e você vai atrair os crushes. Tudo até sem querer. Delícia! Mas seu coração está mais para uma relação segura do que para aventuras. E isso deve fazer você escolher a dedo. Se já achou mozão, valorize, demonstre o amor e invista no romantismo. Mas sem sufocar com ciúmes ou cobrança, tá bom, meu ser de luz? Se você está solteiro ou solteira, taurina, afinidade amorosa com escorpião, capricórnio, libra e áries. Áries, capricórnio, libra e escorpião. Que sua semana, taurino, siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Taurino, gratidão sempre, meu ser de luz. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Estrave a sua vida hoje. Para, 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 tudo você gostou? Clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga no nome. Siga no nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Legenda por Sônia Ruberti